Vamos lá, pimpô! E agora vamos para o vídeo do corpinho do nosso gatinho. Pegando a outra folhinha, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar a pontinha, dobrar, passando a mãozinha. Vamos cortar esse pedaço que sobrou, lembrando que não é para jogar fora. Hoje nós vamos aprender a fazer outra dobradura de um animal doméstico. Cortei, olha como ficou o nosso triângulo. Vamos fazer do mesmo jeito. Primeira coisa que nós vamos fazer com o nosso triângulo, que pegou a pontinha do triângulo, dobrou, olha aqui, dobrei a pontinha do triângulo, peguei essa outra pontinha do triângulo aqui, dobrei, olha lá como vai ficar. Agora, nesse pedaço aqui, nós vamos dobrar só um pedacinho, olha aqui a Estela mostrando. Só um pedacinho. Depois, essa pontinha, nós vamos dobrar assim. Olha lá. Olha como é que vai ficar. Assim é o nosso corpinho do nosso gatinho. Vou pegar cola. Vou pegar cola. Vou pegar cola. Colocar aqui. Peguei a cabecinha do meu gatinho. e coloquei. Depois, vocês podem colorir com a cor que vocês forem ter. Pode ser malhado, pode ser marrom, pode ser preto. Do jeito que vocês quiserem. Assim vai ficar a nossa dobradura do nosso gatinho. Gostaram? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.